Fala meu aluno, professor Marcel, aqui no EXP Resolve, estou trazendo o ENEM 2017 primeira aplicação, muito legal que fala o seguinte, a igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas, a seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela, a figura 2 fornece uma vista frontal destas abóbadas com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos, nossa, um bocado de troca deles aqui, né pessoal? Qual a medida da altura H em metros indicado na figura 2? Depois desse troca palavras aqui, que a questão colocou, vamos interpretar esse gráfico, porque o que nos interessa está aqui pessoal, concentrado nesse plano cartesiano, eu estou visualizando um plano cartesiano, professor, tem um plano cartesiano aí? Tem, vamos desenhar aqui, desenhando o nosso plano cartesiano, meu aluno, eu vou centralizar essa obra da seguinte maneira, eu vou imaginar aqui o eixo Y, o eixo da vertical, ele vai ficar aqui, certo? Exatamente no vértice da parábola, isso vai ajudar bastante nas nossas contas, quando eu falo que o vértice está no eixo vertical, eu tenho o eixo Y como nosso eixo de simetria, e aí já vai facilitar bastante, porque o que acontece para um lado, acontece para o outro, quer ver um bom exemplo? Por exemplo, meu aluno, daqui para cá, ele tem uma distância de 5 metros, então esse ponto aqui é 5, que é chamada raiz, né? Então, voltando, eu também tenho 5 metros, só que nesse ponto negativo, já ajuda. Um outro ponto que você tem aqui, é um ponto altura 3, comprimento 4, né? Então, quando ele se afasta 4, ele chega até uma altura, vamos botar aqui um pouquinho grudado, quando ele se afasta 4, ele tem uma altura de 3, então aqui você tem um ponto 4 e 3. Perfeito. O que é que ele quer? Ele quer a altura, e o aluno perceba também que essa altura, ele é um ponto, ele é o vértice, ele é um ponto, ele também é o C, né? Lembre também que numa função do segundo grau, o y igual a ax2 mais bx mais c, o termo independente é onde a parábola topa o eixo y. Então, olha quanta informação a gente consegue extrair daqui. Mas vamos devagar, eu preciso achar aqui alguma coisa dessa função, eu não tenho função nenhuma. E para uma boa dica para você começar a achar alguma coisa da função do segundo grau, é começar a achar o a. E o a, meu aluno, você consegue achar de maneira rápida e prática pela forma fatorada, que é o y igual a a vezes x menos x linha, que multiplica x menos x duas linhas. E isso aí, ó, forma fatorada de uma função do segundo grau. Professor, eu vou usar ela quando? Quando você precisa achar o a logo de imediato. A gente vai ter muito mais serventia, mas vamos achar logo o a. O y e esse x que você está vendo, ele corresponde a um ponto. Esse ponto você tem, é o ponto 4 e 3. Então, 3 no lugar do y, a vezes o x, ele agora vale 4. A raiz, meu aluno, ó, é onde topa o eixo x, certo? Então, eu tenho menos 5. Menos 5 com menos, aqui vai ficar mais 5, que multiplica. De novo, o x é o x ponto, menos, quem é a outra raiz? A outra raiz é 5, então vai ficar 4 menos 5. Fazendo essa conta, eu vou ter um 3 igual a a. 4 mais 5 vai dar 9. 4 menos 5, aqui vai dar menos 1. Meu aluno, esse menos 1, só tem o sinal aqui, né? A gente vai inverter esse sinal, ele vem para cá. Eu vou escrever de trás para frente. Então, você vai ter, ó, um... Vamos colocar todo mundo junto, então, ó. Escrevendo de trás para frente, você vai ter um 9 vezes menos 1, vai ficar menos 9a igual a 3. Perceba que esse menos vai para o outro lado agora, que eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar um 9a positivo igual a menos 3. E, finalmente, esse 9 vai para cá dividindo, achando menos 1 terço. Beleza, professor? Vou ter que achar toda a função? Não necessariamente, meu aluno. Porque já que colocamos ele desse jeito, o ponto H, eu consigo também chegar em uma localização. Eu consigo deduzir que ponto é esse. Esse valor, ele... Esse ponto H, ele tem valor para o Y, que eu vou chamar de H. E para o X, pessoal, ele aqui, ó, ele é 0, né? Então, por exemplo, se aquele estiver localizado no 5, aqui vai ser o ponto 0 e 5. Se aquele estiver localizado no 7, aqui vai ser o ponto 0 e 7. Se aqui estiver localizado no 10, aqui vai ser o ponto 0 e 10. Então, o X é 0. Então, eu vou utilizar a mesma conta, meu aluno. A forma fatorada Y é igual a A vezes X menos X linha. X vezes... X menos X duas linhas. E eu apenas vou trocar o ponto. Apenas isso. O Y é o H, que eu quero. Beleza. O A eu já tenho, equivale a menos 1 terço. O X, meu aluno, mudou também, que agora é do ponto 0. Professor, as raízes mudam? Não muda. Menos 5 com menos da fórmula. Menos com menos vai dar mais 5. O X é o X ponto, que é 0, menos quem é outra raiz. Raiz não muda, continua sendo 5. Então, minha altura vai ser menos 1 terço, que multiplica. 0 mais 5 vai dar 5. 0 menos 5 vai dar menos 5. Meu aluno, eu tenho esse menos aqui da frente. Com esse menos aqui, vai ficar positivo. 5 vezes 5 vai ficar 25 sobre 3. Não precisa achar função, porque eu já achei o H para quando o X foi 0. Marcando assim, nossa letra D. Meu aluno, em mais um EXP. Resolve. 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 Resolve.